Música Prezados e irmãos internautas, neste momento de reflexão, iremos meditar sobre o ensino nobre em que nós aprendemos nesta igreja apostólica. Mas, antes porém, eu quero cumprimentar a todos desejando que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, do seu Divino Espírito, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, o amparo da nossa querida e Santa Vó Rosa e o consolo do Santo Irmão Aldo, sejam com todos, alimentando e confortando para que sejam felizes e bem-aventurados. Amados, nesta oportunidade que nos é concedida, iremos meditar sobre o ensino nobre da nossa querida e Santa Vó Rosa quando foi coroada como Espírito Consolador, mandou-lhe dizer a igreja apostólica, através do santo profeta Irmão Aldo. Pois, em 26 de outubro de 1970, em que ela subiu aos céus ao ser coroada como Espírito Consolador, ela mandou dizer a igreja, através do santo Irmão Aldo, afirmando que ela era a grande bênção e que, daqueles dias, viria os santos e anjos subirem e descerem para abençoar a tua igreja. E assim, ela cumpriu esta promessa, porque foi dada a oportunidade para que os santos da glória celestial, santos apóstolos, profetas, anjos, pudessem abençoar a tua igreja, alimentando a todos, protegendo a cada um, quando a que fosse fiel a ela e pudesse merecer a tua bênção, o teu amparo e a tua proteção. Possamos meditar nessa grande verdade, quando ela mandou anunciar que ela era a grande bênção e que essa bênção, até hoje, estar sob o nosso meio, abençoando a cada um nas horas das lutas, das dificuldades, dos obstáculos que aparecem. E nós clamamos por ela, e eis que os teus anjos são enviados para guardar e alimentar a cada um nas horas mais difíceis da vida. Pensem nisso, e aqueles que tiverem lutas, dificuldades em seu viver, clame por ela. Clame por Jesus, pela Mãe Maria Santíssima, pelo Santo Profeta Irmão Aldo, que terão a grande bênção da proteção de santos e anjos para estarem conosco a cada instante, para nos abençoar, confortar e alimentar a todos nas horas mais difíceis da vida. Amém. Amém.